E nesse segundo dia de provas aqui no campo central da UFSM em Santa Maria, eu encontrei uma família que veio de São Borja para acompanhar o filho, o Marco Júnior, que está fazendo vestibular para a veterinária. E aí pai, como é que está a expectativa para o filho? Expectativa é que passe, né? A gente monta uma estrutura, uma logística para apoiar ele, né? É isso aí, né? Estamos aqui esperando ele, torcendo por ele. Ele está lá dentro, está confiando que a gente está aqui esperando ele, torcendo por ele. Acho que isso aqui dá um pouco mais de tranquilidade também para ele botar a ideia no lugar e fazer com calma a prova, né? Sim. É a primeira vez que ele está tentando vestibular e ele se preparou, fez cursinho, como é que foi? É, ele se preparou, fez um intensivo, como se fosse um intensivo lá na nossa cidade, né? E se preparou, não tanto como tem gente que se prepara o ano inteiro, faz cursinho o ano inteiro, mas ele é um guri dedicado, né? E fez um intensivo, é inteligente. Então a gente dá todo o apoio para ele ficar tranquilo, né? Para fazer a prova, né? Sim. E para esperar o filho aqui, veio toda a família, quase toda a família, né? A filha ficou em Santiago? Isso. Sim. Nós nos organizamos para ele estar com calma, né? Estar tranquilo para a realização da prova, sabendo que ele não precisava se preocupar com almoço, com o transporte, porque aqui é uma cidade diferente da nossa, né? E exige mais atenção, a questão do trânsito para chegar aqui, então a gente se organizou bem com calma para ele fazer uma boa prova. Sim. Vocês chegaram aqui em Santa Maria quando? Ontem pela manhã, já chegamos com tempo, com antecedência, para evitar o estresse do trânsito, né? Para ele não se preocupar, não ficar nervoso, né? Mais do que o normal, né? Para um vestibulando. Mas está aí, está fazendo a prova. Sim. Só esperar os resultados agora. Enquanto vocês aguardam aí, né? O filho, acharam um lugar bacana aqui na sombrinha, né? O Gabriel está com os brinquedos ali. E o que vocês trouxeram aí? Vê que vocês estão com lanche aqui para passar a tarde toda, o chimarrão, né? Isso aí, isso aí. É que nem... Não adianta fazer comida, porque não dá tempo, né? A gente veio para cá, era 15 para o meio-dia, né? Então não tem como almoçar 11 horas, nem fazer almoço. Então a gente trouxe um lanche rápido, mesmo que não é uma coisa que não pese muito no estômago do vestibulando, né? E aí, depois que ele sai, a gente tem um lanchinho aí. Tem o Gabriel, que é pequeno também, que volta e meia, come uma coisa, outra, né? E temos aqui esperando, né? Porque mesmo que para a gente que é de fora, né? Vim aqui, trazer ele e ir para algum lugar e voltar aqui é complicado. Mesmo que depois da parte do trânsito. Então fica aqui, fica tranquilo. A hora que sai, já sai, vai embora. Está tudo legal. E o filho? E o Gabriel, já sabe mais ou menos o que quer ser quando crescer ou ainda não? Fazer o mesmo que o meu irmão, né? Veterinário também? Sim. Quantos anos você está? Nove. Nove anos? Que legal, cara. Está torcendo pelo irmão, hein? Sim. Que bacana. E eu vi que você trouxe uns brinquedos ali. Você fica, então, nesse tempo livre brincando. Sim. Não tem o que fazer mais, né? Comer o que eu já sei. É isso aí. Bom, então a gente deseja para vocês aí uma boa sorte para o filho de vocês. E que ele seja um novo, se Deus quiser, estudante aqui da universidade. Muito obrigada. Parabéns para vocês, pelo trabalho de vocês. Que sigam na jornada de vocês. Que sejam felizes e tenham sucesso na escolha que vocês fizeram. Que nem a gente disse para o filho, né? Que tu escolha uma profissão e que seja feliz naquela profissão. Então, parabéns para vocês, pelo trabalho de vocês também. E que você seja feliz na profissão de vocês. Muito obrigado. Isso para todos nós, né? Felipe Laudio para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2013. Música